Esses militares não tinham nada a ver com essa questão, absolutamente nenhuma. Dentro de um governo civil, eles não tinham que ter em nenhum momento discutido questões como urnas, segurança de eletrônica, etc e tal, não faz parte da sua questão. Então eu concordo com você, Eduardo. Eu sempre achei lá pra trás que era esdrúxulo, esdrúxulo. Aliás, também pode ser questionado isso do ponto de vista político, lógico, só para o político, a decisão do ministro Barroso de trazer militares para discutir. Os militares não são um corpo especial dentro da democracia, eles são funcionários em relação às questões de segurança, mas não tem nada a ver com questão de urna. Eu concordo plenamente, acho que de uma certa forma, do ponto de vista político, eu acho que isso é algo que a gente tem que retirar. Veja, nós convivemos com o governo, o governo Bolsonaro, que foi um governo, digamos assim, parcialmente militar. Ele trouxe de volta da memória da ditadura a importância dos militares dentro da administração. Hoje a gente olha pra isso e fala, é um absurdo. Muita gente, eu vi você esse tempo todo, já falava isso um absurdo quando estava acontecendo. A gente vai olhar pra trás e falar, é um absurdo. Mas achar que a gente tem que discernir entre esse que é um absurdo político, o que a gente deve fazer, olhar pra trás de novo e falar assim, jamais voltaremos a colocar os militares nessa condição política, daquilo que é criminal, aquele ponto do qual eles passaram. E esse ponto que eles passaram, que me parece que, neste momento atual, o mais importante é a gente fazer o julgamento criminal. Por que é que é importante fazer o julgamento criminal? Porque nós vivemos isso. Veja, 64 é um golpe do qual a gente fala pra trás, da história, né? Acho que é errado a gente dizer, ah, não vamos esquecer, não vamos lembrar. Acho absolutamente errado isso. Agora, 2023, 2022 é o golpe de hoje. Então, quanto mais rápido nós pudermos apreciar, julgar, estabelecer as punições, mais importante pra democracia. Então, eu diria isso. Agora, ultrapassado essa questão, eu acho que a gente tem que voltar pra trás e olhar o seguinte, nós cometemos erros terríveis em 64 e repetimos erros terríveis entre 19 e 22, que é incorporar o militar dentro da política, da política institucional. Não faz sentido nenhum. Nós demos abrigo a comandantes militares ou representantes de comandantes dentro de uma comissão do TSE que não faz sentido algum. E, de fato, como o Eduardo colocou, isso foi gerando um certo caldo de cultura de que podia ter alguma coisa errada. Aquele documento é um documento horrível, né? Não achei fraude, mas também não digo que não achei. E assinado por todos os comandantes. É isso. Exato. Aquele documento colocava, mantinha a fervura. Sim. E a fervura era essencial pro golpe. O golpe era basicamente isso. Vou criar uma crise e vou chamar as forças armadas pra resolver. E aqueles documentos mantinham aceso a crise. Mas eu acho, essa é uma opinião pessoal, lógico, o procurador da república, Paulo Bonet, vai fazer uma análise mais abrangente de tudo isso. De repente ele pode achar que cabe algum tipo de responsabilidade também pra isso. A minha preocupação mais essencial é que aquelas pessoas que capitanearam o golpe sejam imediatamente colocadas a julgamento sobre isso. Agora, o que vai acontecer no julgamento, eu gosto, como todo julgamento, eu não gosto de fazer previsão. O julgamento tem acusação e defesa. Então a gente vai... As acusações são fortes? São. Merecem denúncia? Merecem. Agora, deixa eles se defenderem. Vamos pra ver quais são as defesas e depois os ministros julgam. Acho que assim funciona. Tchau, tchau.